O Senhor Jesus Ainda sinto o gozo da pele esplendor Que Jesus mostrou-lhe com seu grande amor Descalça e susto ouro lentamente caminhava Ao encontro da linda cidade do meu terreno Por um caminho santo Que em tristeza adiava as belezas Que eu vi só existem lá no céu O som de um tropéu era o que me intrigueva Quando pra cidade imaculada eu seguia Era um gásalo branco e um cavaleiro que mudou Mas o seu corpo contemplava Eu tentava e não podia Logo eu entrei Naquela cidade de altos Edifícios construídos E entre as trais das luces E que a verdade foi feita Pra jamais ser destruída Enche ar-te de luzes De brotouro das calçadas Gemas preciosas Gemas preciosas Cristalindas Sem igual Brilhantes ametistas Diamantes esperadas De brilho Extracósmicos celestiais Vem também o lindo sol Em seu tempo Em seu tempo Rescobrou Que a turma Por igual Iluminava Sobre a estonofia E em meu derretor Era a lâmpada Do corteiro Que brilhava Tudo era tão lindo E em tudo Eu me alegrava Enchia-me de um gozo santo Aquela luz E aquele ouro sol Em meus pés Me esfumava Uma sensação Que a minha língua Não traduz Eu quero muito mais Eu vou voltar pra lá Eu quero me alegrar Ao ver a face do meu Deus Eu quero me alegrar No rio Chego à vista E com medo Maná Que escondido Está nos céus